Storn Tatu Tatu Quem olha fica feio Quem conhece Eu dei pra ele um presente natal Ah, o osso, eu vi Tocou dois, três e depois mudado Até ficar bem Não é, até recorrer Não é Eu também É filha minha mãe Eu também chamo a Ana do Tatu, porque eu estava com ele, porque eu tinha que fazer com ele. Tatu, vai.